Tinta de aquarela em tom pastel com gouache branco Então o que a gente faz aqui? Eu peguei alguns pratinhos de cerâmica branca A tinta de aquarela da Sennelier E um gouache branco também pra gente fazer isso daqui Dois copos de água e um pincel O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, molhar meu pincel Eu vou colocar um pouco de gouache branco aqui no meio do pratinho Eu vou também abrir aqui a minha paleta De repente a gente quer fazer um pouquinho mais de cor Eu já tô com ela aberta aqui pra fazer isso daí O que eu vou colocar agora? Um pouquinho do violeta Não precisa ser muito O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o cabo desse pincel Vou pegar um pouco do gouache E vou colocar aqui junto da minha tinta pra aquarela Vou misturar Misturo bem misturadinho Isso é uma forma Eu posso deixar assim nesse tom Tá? E depois se eu quiser Eu faço um pouco mais Escolhi mais uma cor Um azul Um pouco do azul aqui Essas tintas são profissionais Elas são muito boas Um pouquinho do gouache Aí eu misturo Tá vendo que ela fica opaca Lógico, porque o gouache Ele é uma tinta Tem opacidade Ela é opaca Ele não é que nem a aquarela Se eu diluir bastante Ele fica transparente Mas com muita diluição Então